E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Tô de boa, e cês tão de boa? De boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa? Tô de boa. De boa. Bom galera, hoje a gente tá aqui no terceiro episódio do Campeonato na Piscina. E mano, eu tô aqui com a Letícia, tô aqui com o Danilo, e tô aqui com a nossa amiga Lili. Lili! O negócio aqui é o seguinte, na prova de hoje a gente vai tirar um duelo aqui de quem é o melhor mergulhador. E aí? Eu acho que não vai ser você não, amiga. Você treinou? É, hoje eu que vou ganhar, cês vão ver. Da última vez a Lili não conseguiu sair muito bem, sabe por quê? Ela pegava e tentava mergulhar e a bunda dela puxava ela pra fora. E aí ficou, mano, tipo assim, ficou parecendo um crocodilo, sabe? Que cês só vê a... Brincadeira, brincadeira, Lili. E bom, a gente vai fazer do seguinte jeito. A gente vai cronometrar quem vai ser o melhor mergulhador. A pessoa vai pular aqui dessa ponta da piscina até na outra e voltar. Vai ser uma só chance. Uma só chance, Lili. Não adianta você parar no meio ali e falar assim... Ah, 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 mas não consigo. Eu não, eu não afundo. Ô, isso é maldade, mano. Ah, 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 ah. Ah, mas você já conheceu o crocodilo. Não, eu tô com ela, entendeu? Bom, mano, então vamos começar aqui esse negócio. Só lembrando de uma coisa, pra você que ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo e você tem que estar ligado, porque ainda tem mais episódios do campeonato aqui na piscina. Então, mano, já se inscreve aí e deixa o like pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, aparecendo aqui na tela, aqui, ó. Beleza? Bom, vamos lá. Ó, dessa vez, toda vez que vocês começam, eu vou começar pra me tentar fazer meu tempo. Aleluia! Posso ir, meu parço? Tá liberado. Pode ir? Vai! Vai, vai, vai. Vai que Cielo? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só o cartão de crédito, porque de nadador, meu amigo, acho que não tem nada, hein? Posso, eu te dar uma largada? É. Vai. Então vamos lá, gente. Um, dois, três e... Vai, Gordão! Ih! Ó, já pulou lá no lado. Filma de metade. Qual ponto aí? Pô, mas não tem que ser ir, pá, e voltar, não pode pegar fôlego. Ah, depende, tem que ir e voltar, ué. Ô, Gordão, você está passando, ué, tem que ir e ver onde volta, tem na metade. Você ergueu a cabeçona lá? Eu erguei, ué. O que? O tempo tava rolando, nem era que você tá falando comigo? Não, é que eu achei que tava errado. Ele não faz. Volta, sabe? O editor, confere aí se o tempo que eu pulei aqui foi o mesmo tempo dele. Pra mim, tinha que pular aqui, se conseguir chegar até lá, bater o pé embaixo da água e voltar e ver até onde vem. Cadê o seu mergulho? Cadê o seu mergulho? 1, 2, 3 e foi. Vai, vai, vai. Ai, eu tô doendo. Eu tô doendo, eu tô doendo. Eu tô doendo. Bota, bota, Liles. Bota. Vai, Liles. Bota. Vai, vai. Bota. Vou botar ela pra você. Ó, Rafa, foi bem, hein? Quanto? 26 também. É, mas eu não sei como 20, eu fiquei rodando aqui, falando. E aí? Oi? Eu tô vindo. Tô aprendendo. Você fez um tempo bom, você fez, ó, 26 segundos. Eu, que já tenho uma experiência com baleia. É verdade. Baleiazinha, sabe? Fiz em 20 e poucos. O editor vai colocar porque o Danilo tentou trapacear. Não, não é. Tentou, tentou. Deu até uma engasgada. Tentou fazer patifaria. Você tá tudo contra mim? Não. Mas o editor vai ver aí no tempo que parou. Bom, 26,64 a Liles fez. Foi legal. Agora, Danilão, vai lá, sua vez. Agora eu. Sua vez. Quero só ver, hein? Vai lá. Pra segurar o peso. Olha a tentação aqui, ó. Olha aí, vai. Vai, moleque. Um, dois, três e foi. Parou lá no final mesmo, hein? Ele tá pilotando. Ixi Maria, ixi Maria. 14, 15, 16, 89, você fez. Tem que ver quantos que eu fiz, né? O que você tem a dizer, Letícia? Agora você sabe aí, filha. O que eu tenho a dizer? Agora você vai ter que ser um peixinho da água. Quanto que o Danilo fez aí? 16, 89. Eu vou tentar fazer menos. Tem que fazer uns 15, Letícia. Nada é impossível, mas... Na última vez você ganha de primeira. Lembra disso. Tá. Vou com pensamento positivo. Não vai passar vergonha agora. Vibração positiva pra mim. Não vai passar vergonha agora. Então vai. Vamos só ver, hein? Vai. Vamos já, hein? 1, 2, 3 e vai. Ó, pulou certinho, ó. Pulou certinho. Ah, tem piscina na casa dela, moleque? 6 segundos. Mas não é pra ir. A gente já pôs na metade. Rapaz, a Danilo achava pra ter seu tempo. Ah, tá aí. Vai, Letícia. Mesma coisa, a gente. Opa, 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 opa. Tem mergulhando, hein? Letícia fez o que é 19,16. Meu perno. Tá doendo um pouquinho, mas... Se não, consegui. Ó, galera, o negócio vai ser o seguinte aqui. Como a gente só vai conseguir ver o verdadeiro tempo na hora que o editor for editar o vídeo, eu vou ter aqui mais uma, porque senão eu vou ficar pau a pau com a Letícia aqui, mas não sabe, Letícia. É. Porque marcou 26, mas o Danilo falou que desligou com 20, mas ele não lembra se desligou com 20. Não, não é que desligou, você falou aqui, mais ou menos, nessa base. Eu fiquei enrolando a conversão. Mas vai, né? Vai. Então eu vou, o último mergulho aqui pra gente encerrar a prova de hoje. Lembrando que a gente já tá chegando na grande final e vamos ver aí, ó, quem que vai ganhar os mil pila. Eu preciso de mil pila, porque o meu filho tá nascendo. Eu não vou nascer louco, você tá ligado, né? Vai, não vou. Ô, ô, sabe o que você tem que fazer? Hã? Que nem o Danilo, ele voou lá no meio. É. Ele já usou. No já. Na hora que você grita já o voo, Lili, porque na hora que você grita já, você apertou. Um, dois, três e já. Quanto tá aí? Nove. Falei? Quanto? Onze. Onze? Doze. Doze e cinquenta e três. Ai, o bicho pegou aí pra vocês, hein? Aí morreu, moleque. Tem a dica. Desculpa, viu? Não sei se eu tinha dica. Quantos, Danilo? Dezesseis e pouco. Quanto tempo que deu cada um aí? Eu fiz dezesseis e pouco. Vinte e seis. Vinte e seis, o seu? Você é dezenove e o você é doze. Fiz doze? Fiquei em primeiro? Fiquei em primeiro. Vamos ver, setor, tá pronto de hoje? Você tentou trapacear, né? Eu não tentei, mano. Se eu não tivesse falado assim, ó, vamos pro negócio aqui, ó, vamos ver, eu tinha, ó, tinha me dado mal. Fiquei em primeiro. Não, mas sabe o que que é? Você teve outra chance. Relaxa. Tá aí, ó, você tá reclamando do quê? Você não tinha dica dezenove. Tá reclamando de nada, tá tudo certo, tá tudo certo. Você fez? Dezesseis e eu dezenove. Dezesseis? Então você ficou em segundo. Segundo. E você, Letícia? Em último, né? Não, eu não. Fiquei em terceiro. A Lily ficou em último? É, ficou em último. Quais pontos você tá afim? E da Lily? Nada. Poxa vida. Você tá com zero, zero, perguntei. Você tem zero, zero, você tem que ganhar os mil. É, eu vou pensar que você tem que ganhar os mil, é verdade. A próxima vai ser quem tiver o maior fôlego vai ganhar. Você tem um fôlego bom? Ótimo. Fela tem. Pode ir. Fela tem. Gente, assim que é bom. Gente, assim é confiante. E bom, galera, mais uma etapa do campeonato concluída. Espero que vocês estejam gostando aí dessa disputa cerrada que tá tendo aqui, ó, no canal. O negócio tá louco demais. Eu não sei quantos que tá o placar. Quanto que tá o placar aí, editor? Eu fui uma vez primeiro, ou a segunda e uma terceira. E você, Letícia? Eu não sei, só tô participando. Você é uma primeira e uma terceira. E uma terceira? É. Tá com quatro. Deve ser isso aí. E você tá com três? E eu tô com... Dez não? Você foi em segunda. Fui segunda, tô com cinco. Então tem batata com você? Não. O placar vai aparecer aí na tela. Bom, depois disso tudo aí, ó, vamos encerrando por aqui. Até a próxima prova, hein. Não esquece de deixar o likeão no vídeo, que é muito importante. E seu comentário abaixo, porque a gente tá lendo tudo que vocês comentam. aqui. 150 mil likes. 150 mil likes. Beleza, então. 150 mil likes. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Se inscreva no canal Se inscreva no canal